A química é essa ciência que desvende os mistérios da matéria. E essa matéria é formada por aquelas pecinhas pequenininhas chamadas de átomos. Então eu preciso entender, conhecer o que o átomo faz, pensa. Quanto mais informação eu tiver sobre o átomo, melhor. E as suas características. Então essa nossa aula é para falar dessa estrutura do átomo. A princípio, o nosso átomo era uma bolinha, depois o modelo foi evoluindo. Hoje em dia, esse átomo moderno é dividido em duas regiões bastante distintas. O núcleo e a eletrosfera. Nesse núcleo e a eletrosfera, nós temos três partículas fundamentais. Prótons, nêutrons e elétrons. Vamos organizar isso em uma tabelinha? Então essas partículas têm massa, têm carga. Então vamos organizar isso. Então no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Prótons com carga positiva e massa 1. Nêutrons com carga zero e massa 1. A eletrosfera, estão girando lá os elétrons, partículas de carga negativa. E olha, a massa do elétron é quase que duas mil vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então olhando para isso tudo, organizando essas informações, você percebe que no núcleo se concentra a massa do átomo e esse núcleo tem carga positiva. Na eletrosfera, nós temos uma massa muito pequena e carga negativa. Então regiões bastante distintas. Vamos supor que você está na praia e quer imaginar o átomo como ele é, não é? Você nem quer ligar para aqueles... Você não quer ligar para as ondas do mar, não é? Então o que acontece? Você vai imaginar o átomo. O núcleo, ele é extremamente pequeno. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, nós não conseguimos. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, não daria para perceber o núcleo. O núcleo tem... Então é aquela coisinha pequenininha, perdida no além, não é? Então a eletrosfera é uma região imensa ao redor desse núcleo bem diminuto. Então vamos pensar um pouquinho. Se o núcleo é tão pequenininho e concentra quase que toda a massa do átomo, eu posso dizer que esse núcleo é absurdamente denso. Ele é. Então, olha, regiões distintas. Um núcleo muito denso, com carga positiva. A eletrosfera pouco densa, com carga negativa. Agora, será que esses átomos são todos iguais? Sim, eles têm núcleo, têm eletrosfera. Mas o que diferencia o oxigênio do hidrogênio do cálcio? O que muda de um elemento para outro? Bom, vai ser o número dessas partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Agora, a principal característica de um elemento é o seu número de prótons. Então vem correndo na sua direção um átomo comparado. Você para ele e fala, quem é você? Ele vai ter que dizer para se identificar o seu número de prótons. Ah, oito prótons. Você já sabe que é o oxigênio. Então a principal característica do elemento não é nem o seu símbolo, é o seu número de prótons. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Então o elemento tem três características importantes. O número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons, que é a principal característica do elemento químico. O número de massa, que é uma outra característica do elemento, representado pela letra A. E se você se lembra, a massa se concentra no núcleo. Então nós vamos somar prótons mais nêutrons. E o símbolo. Então o elemento tem três características. O número atômico, que é a principal, o número de massa e o seu símbolo. Como que a gente organiza? Como é que se representa um elemento químico? Estou nas viagens de férias em Paris, pego lá um livro de química em francês, é claro, para dar uma estudadinha, não é? E como é que vai aparecer, por exemplo, o átomo de alumínio lá na França? Será que é diferente aqui do Brasil? Não. A linguagem que nós usamos na química tem que ser uma linguagem universal, não é? Então como é que se representa esse elemento químico? Então vamos lá para um exemplo. Um elemento, para você representá-lo, tem o símbolo, o número de massa vai como se fosse um expoente, que pode ser à direita ou à esquerda. O número atômico está sempre à esquerda, como se fosse um índice. E vamos ver o exemplo do alumínio. Então você estando na França, lá em Paris, vai aparecer da mesma forma que aqui. O AL, que é o símbolo do alumínio, 27, que é o número de massa, e o 13, que é o número atômico. Então a massa é 27, número atômico 13. Agora essas informações a gente pode complementar. O número atômico, então, indica o número de prótons. Então o alumínio tem 13 prótons. Um átomo sozinho, isolado, ele é neutro. Quer dizer, cargas positivas são iguais às cargas negativas. Então o número de elétrons também é 13. E para se determinar o número de nêutrons, eu pego a massa, que é 27. Lembra que a massa é prótons mais nêutrons. Então pegamos a massa. Pegando a massa, tirando o número de prótons, nós vamos encontrar 14 nêutrons. Então desvendamos um pouquinho da estrutura desse átomo. Núcleo, eletrosfera, como representá-lo, como identificá-lo. Os químicos pesquisando, estudando, descobrindo átomos e átomos da natureza, encontraram às vezes átomos que têm um algo em comum. Não são absolutamente, não são totalmente diferentes e não são iguais. Tem algo em comum, uma coisinha que une as duas. Então comparando um ou dois átomos, você pode ter os isoátomos. Então nós temos os isótopos. Então você comparando dois, três elementos, um grupinho de átomos, ninguém é um isótopo sozinho. Então isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo zê, o mesmo número de prótons. E o resto diferente, a massa e nêutrons diferentes. Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, sendo o número de prótons e de nêutrons diferente. Isótonos, mesmo número de nêutrons, sendo a massa e prótons diferentes. Essa informação importante que você tem, caso ela surge em algum exercício, é importante você conhecer esses conceitos. Isótopos, isso é uma coisa interessante a gente lembrar deles, não é? Na natureza, a maioria dos elementos apresentam isótopos. E alguns desses isótopos podem ser radioativos. E no dia a dia, para tratamento de câncer, para detectar tumores, você pode usar esses isótopos radioativos. Por exemplo, quero fazer um mapeamento da minha tireoide, não é? Eu vou tomar lá uma dose de iodo radioativo, lógico, uma dosagem controlada, não é? Esse iodo vai se fixar na minha tireoide e eu vou fazer, então, um mapeamento, sem precisar passar por uma cirurgia, para saber como é que se encontra a minha tireoide. Então esses isótopos, muitos deles, têm essa aplicação na medicina. Então uma série de exames usam isótopos radioativos. Lembra do acidente que aconteceu em Goiânia, em 89, não é? Com o Césio-137? Está aparecendo nas manchetes. Césio-137. O que você entende quando lê isso? Césio já está dizendo que é o elemento Césio, já sei quem ele é. E esse 137 é uma referência que se faz à massa. Então, Césio-137. É o isótopo de Césio que tem massa 137. Um elemento bem peculiar é o hidrogênio. O hidrogênio apresenta três isótopos e tem uns nomes para esses isótopos. Vamos olhar. Então tem o hidrogênio, temos o deutério e temos o trítio. O hidrogênio, todos estão com o número atômico 1. O hidrogênio, massa 1. Tem o deutério, que tem massa 2. Trítio, com massa 3. Isso seria a porcentagem. O hidrogênio de massa 1 é o mais abundante. É bom que você se lembre desses nomes, né? Deutério, trítio, eles podem aparecer às vezes em uma questão. Então já falamos sobre a estrutura do átomo, como ele é, núcleo, eletrosfera, massas e cargas. Já podemos dizer que na natureza a gente pode encontrar esses isótopos, isóbaros e isótonos. E agora nós vamos pensar o seguinte. Átomos, eles se unem, não é? Como a gente, não vamos viver sozinhos o resto da vida. Eles estão ligados para formar as substâncias. Nessa ligação, não é? O número de elétrons pode sofrer alteração. Então numa ligação, o elemento pode perder elétrons ou receber elétrons. Olha, elétrons. Ninguém vai perder ou receber prótons. Então essa mudança acontece na eletrosfera. Então se um elemento perde elétrons ou ganha, há um desequilíbrio. O número de prótons permaneceu inalterado. Se ele está ganhando ou perdendo elétrons, o número de prótons não vai ser mais igual ao número de elétrons. Essa diferença forma uma partícula com carga chamada de íon. Então íons são partículas que possuem uma certa carga. Nós podemos ter dois tipos de íon. O íon positivo e negativo. Então íons, frisando, prótons diferentes de elétrons. Quando o íon tem carga positiva, é porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então ele cedeu elétrons. Quando o íon tem carga negativa, ele tem mais elétrons do que prótons. Então ele recebeu elétrons. Para animar essa coisa, vamos ter um exemplo do sódio e do cloro. Eles perdendo e recebendo elétrons, para a gente gravar bem o que acontece com a carga. Então vamos olhar a animação. Então está lá o átomo de sódio, um átomo eletricamente neutro, prótons igual a elétrons. De repente ele perdeu um elétron. Se animou lá, conheceu um cloro maravilhoso e perde um elétron. Cede o elétron para o cloro. Na hora que ele perde esse elétron, ele, sódio, vai ficar com uma carga então positiva. As pessoas ficam assim, nossa, mas eu estou dando. Se eu estou dando, não vai ficar negativo? Não, você está dando elétrons. Então você está perdendo carga negativa, você fica positivo. Vamos ver o que aconteceu com o cloro, quando chegou esse elétron para ele. Então está lá o cloro apaixonado, recebeu o elétron do nosso amigo sódio. Então o cloro era um átomo neutro. De repente ele recebe um elétron. Então o número de prótons era igual ao de elétrons. Ele ganha um elétron, então fica com carga negativa, formando o ânion cloreto. Já sabemos então uma série de coisas sobre o nosso amigo átomo. Acho que a gente está apto a fazer um exercício. Uma certa variedade atômica do estrôncio, cujo número atômico é 38, tem número de massa igual a 87. Por outro lado, uma certa variedade de criptônio, cujo número atômico é 36, apresenta número de massa igual a 83. A pergunta é, qual é o número de nêutrons contido num átomo X, que é simultaneamente isótopo do estrôncio e isóbaro do criptônio? Então vamos para a resolução. Primeiro os dados que foram fornecidos. Então o estrôncio, massa 87, número atômico 38. Criptônio, massa 83, número atômico 36. E agora aquela informação importante. O criptônio é isóbaro de X, então o X também tem o número de massa igual ao criptônio, portanto o número de massa 83. O estrôncio é isótopo do X. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Então eu posso colocar o número atômico do X, 38. Então montamos o elemento X, já sei a sua massa, seu número atômico. Para eu calcular o número de nêutrons, vocês lembram? Pego a massa, subtraio 38, que é o número de prótons, e acho 45 nêutrons. Agora nós vamos para um exemplo rápido, que são espécies isoeletrônicas. Vamos saber o que é isso, porque às vezes pode aparecer em algum exercício esse termo, isoeletrônico. O que é isso, isoeletrônico? Iso mesmo, eletrônico, elétrons. Então espécies que podem apresentar o mesmo número de elétrons. Vamos aprender a calcular isso. Então nós temos três íons, o N3-, F-, e o Al3+. N3-, o que significa esse 3-,? Que ele recebeu ou doou, lembra? Carga negativa, quer dizer que ele recebeu três elétrons. Carga lá, menos um do F, quer dizer que ele recebeu um elétron. E o 3+, quer dizer o quê? Que ele doou três. Então 7, 9, 13 são os seus números atômicos, que são o número de prótons, que era igual ao número de elétrons quando esses átomos eram neutros. Então o nitrogênio tinha sete prótons e sete elétrons, mas o 3-, indica que ele recebeu três elétrons. Então ele tem um total de dez elétrons. O flúor, o F, ele tinha lá nove prótons, nove elétrons. Esse menos um indica que ele ganhou um elétron. Então nove, se ele ganha mais um, ficamos com dez elétrons. O alumínio, ele tinha treze prótons quando o neutro tinha treze elétrons. Aquele 3+, indica que ele perdeu três elétrons. Então ficando com dez. Então nós temos aí, N3-, F-, Al3+, espécies isoeletrônicas. Todas apresentam o mesmo número de elétrons. E a nossa aula fica por aqui. Então nós vimos a estrutura do átomo, os isótopos, os isóbaros, os isótopos e os nossos amigos íons. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.